Essa canção, vem pra lembrar do passado hein, lembra dos amigos, lembra dos coligados, eu lembro que eu, era apenas um menino, batendo papo ali com a rapaziada, eu falava um dia, que eu quero ser caminhoneiro, pra botar pressão de madrugada, lembro até o dia, em que meu pai falou, estuda meu filho, pra um dia ser doutor, e mesmo com tanta, humilhação, eu queria ter, a habilitação, pra um dia realizar o sonho, de ser chofé de caminhão, pois quero rodar o Brasil inteiro, fazer tudo aquilo que meu pai fazia, ser um bom caminhoneiro, e essa profissão talvez, não seja valorizada, mas eu quero fazer, o que um dia eu já sonhava, na madrugada, o coração acelera, e em meio a escuridão, a lágrima desce nos olhos, e eu com um sonho na mão, e hoje agradeço a Deus, por ser chofé de caminhão, pois sem caminhão, o Brasil para, transportar o progresso, e a Deus eu peço, a honra de ir, e o privilégio de voltar, pra nunca deixar chorando, quem está a me esperar, o meu sonho, é comprar meu próprio caminhão, e mesmo que, eu atrase algumas prestações, não dá nada não, o sucesso começa de baixo, eu digo e repito, a lágrima pode até, vir na madrugada, mas nunca desista, acaba velho, porque toda a realidade, é um dia foi sonhada, as dificuldades com certeza, só engrandecem a conquista, por isso nunca desista, eu sei que não é fácil, é muita humilhação, na porta do cliente, nem nos consideram gente, chegamos na sexta, e eles falam assim, só descarrega na segunda, e aí tu sabe como é, liga para a mulher, e diz assim, amor, infelizmente não deu tempo de chegar, avisa para o filho, na próxima semana, se Deus quiser vai dar, e nas férias, vamos todos viajar, a bomba injetora, batendo no lugar do coração, no lugar do sangue, corre olhos diesel, e eu digo com orgulho, eu sou o chofer de caminhão, é por amor, e não por obrigação, o meu diploma, é minha habilitação, Fala meu povo, por aqui, o poeta dos caminhoneiros, como é que você está, você está bem, na mesma intensidade, que alguém te ama, tem alguém que te odeia, é verdade, na mesma intensidade, que alguém vai dizer, desse cara, sua voz é maravilhosa, ei, o que tu faz, meu Deus do céu, show de bola, vai ter alguém, que vai dizer, não suporta aquela pessoa, não suporta aquela, meu Deus, chega da agonia, nossa, faz tudo errado, a vida é assim, na mesma intensidade, que alguém, quer ver a gente feliz, nossa, não vejo a hora, daquele cara, comprar a casa dele, ter o carro dele, passear, daquele cara ser feliz, daquela mulher ser feliz, vai ter alguém, que simplesmente, quer o contrário, não vejo a hora, de ver o tropeço, de ver o fracasso, de ver essa pessoa, cair, e não se levantar, vai ter alguém, que vai falar bem assim, eu quero que ele recomece, eu quero que ele tente de novo, você entendeu? Cara, você não pode, nem subir seu ego demais, com alguns elogios, tem que manter sempre, os pés no chão, a humildade, e também, você não pode se abater, com as críticas, na mesma intensidade, que alguém te ama, alguém te odeia, na mesma intensidade, que alguém quer, que você se dê bem na vida, que você realize, todos os seus sonhos, comprar um carro, uma casa, um caminhão, tem alguém que tosse contra, mas, vamos se concentrar, nas pessoas boas, né, luz, luz não combina, com a escuridão, quando a luz chega, a escuridão, some, só quem fica, perto de pessoas, que tem luz, são outras pessoas, que tem luz, pessoas negativas, não dá certo, com pessoas positivas, repare, o cara fala, não, eu vou comprar isso, eu vou seguir meu sonho, tal, aí o cara vai lá, e fala, nada, esquece isso, não vai dar certo, pelo amor de Deus, não combina, cara, não bate, a gente tem que respeitar, as opiniões, as ideias, as expressões, respeitar, é uma coisa, concordar, é outra, então cara, procura, tá perto de pessoas boas, procura, tá perto de pessoas, que te leva, pra frente, que quer ver você, ser uma pessoa melhor, com as pessoas, que tiram de você, as qualidades, não aquelas pessoas, que só quer, exaltar, teus defeitos, quem falou, que eu sou perfeito, mas o povo, só é bom, em botar defeito, perfeito, era Jesus, que veio, pra terra, mostrar, como é que tem que fazer, mostrar, que a gente tem que seguir a ele, os passos dele, as coisas que ele fez, o que é que aconteceu, com Jesus, foi crucificado, foi pisoteado, foi cuspido, foi humilhado, Jesus, que é perfeito, e o que é que acontece, com eu, que sou imperfeito, você entendeu, então cara, toca a tua vida, pra frente, tá te fazendo bem, tá te fazendo feliz, então viva a sua vida, irmão, seja feliz, moça, ei, não liga pra opinião do outro, não, tem gente que, só sabe odiar, sabe por quê? Porque essas pessoas, ainda não aprendeu, nem amar a si mesmo, quanto mais amar alguém, escuta o poeta, que Deus te abençoe, tu é um ser de luz, tu brilha, tudo que brilha, eu fusca, repare, olha, olha pro sol, muito tempo, sol quente, você não consegue olhar pro sol, muito tempo, porque se, né, já incomoda os olhos, porque tudo que brilha incomoda, tudo que faz sucesso incomoda, tudo que tá no topo incomoda, quem tá embaixo, tá jogando pedra, quem tá lá em cima, não existe jogar pedra de baixo pra cima, é de cima, é de baixo, de cima pra baixo, é de baixo pra cima, você entendeu? Ei rapaz, ei moça, fazer o que gosta é viver, tamo junto, Deus abençoe.